Fora daqui! Me deixem sozinho! Sim, senhor. Fora, rápido! Tem que ter uma forma. Tem que ter uma forma de me vingar da Ana sem que publiquem esse vídeo. Claro. Claro, é isso aí. Você vai pagar. Dorival, não pode ser que chatice o que ele quer. Em que eu posso ajudar, Dorival? Por acaso meu marido não pagou o aluguel? Isabela, você pode vir? Por favor, nessa boate de quinta, mas nem morta. A boate está vazia. O que quer? Conversar sobre um assunto que vai lhe interessar e muito. Eu duvido disso. Não quer destruir a Ana Leal? Eu tenho a maneira perfeita para que o Fernando Lascurã a odeie. Oh, Dorival, do que se trata, hein? Isso é exatamente o que eu quero falar com você, Isabela. E por que não adianta o assunto? Já te disse. Se trata da Ana Leal. A que horas você pode vir? Eu tenho que terminar umas coisas aqui no escritório. Agora, se interessa tanto a você que a gente se veja, por que não escolhemos um local neutro? Bom, pelo menos que não cheire a álcool e a cabaré. Eu prometo colocar um aromatizante. Os meus homens podem esperar lá fora e trazê-la diretamente para o meu escritório. O que você acha das nove da noite? Não, 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 não. Não tenho certeza se posso ir. Eu ofereço a possibilidade de destruir a Ana Leal. E você não tem certeza? Bom, como quiser. Narcísio, Nelson, venham imediatamente. Se vão tirar a minha mina de ouro, eu tenho que explorar outra pessoa. Senhora Isabela, que bonita. Obrigada. Mandei aromatizar o local inteiro. E além do mais, limparam tudinho com água sanitária. Sei, sei, sei. Mas continua cheirando... Deixa pra lá. Alguma coisa pra beber? Não, 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 não. Você disse que tinha informações sobre a Ana? Sim. Informação que a destruiria. Perfeito? Então me diga do que se trata. Digamos que não existe arma mais poderosa pra que a senhora acabe com a felicidade da Ana Leal. Esse é o meu objetivo principal. É uma coisa secreta ou que tipo de informação é? Eu não vou dizer nada ainda. Porque essa informação vai te custar, Isabela. Vai te custar muuuito dinheiro. Ah. E quanto é muuuito dinheiro? Um número com seis zeros. Eu não sou nenhuma burra pra me deixar enganar. Como eu sei se a informação vale um número com seis zeros? Não me diga que você não tem essa quantidade, Isabela. Ah, você é ex-esposa de um multimilionário, não é? Eu não tenho que te dar explicações de nada, seu canalha. Pelo que vejo, não te interessa tanto destruir a Ana Leal. Se não me interessasse, eu não teria vindo nessa espelunca. Mas eu também coloco as minhas condições, Gordival. Gordival. A Ana provocou o seu divórcio, não é? E agora ela está junto com o seu ex-marido? A senhora é tão desleixada. Opa! Pra que fique claro que eu não sou nenhuma desleixada. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Também não conhece os meus limites, senhora. Se quiser fazer negócios comigo, pensa num valor menor. E aí nós conversamos, Gordival. E a senhora pensa na oportunidade que eu estou lhe oferecendo. Estão olhando o quê, patetas?